Beleza? Então, é isso aqui. E aí, para a galera que nunca ouviu essa música aí, dá uma pesquisada, mesmo sem entender do Dado de Roberto. Vamos lá, vamos começar a brincar aqui. Primeiro, deixa eu passar a base que eu estou colocando aqui. Estou fazendo um A com sétima maior. Lá com sétima maior. Para você ter dificuldade, pode ser esse aqui também. Pode ser esse aqui, Lá com sétima maior. Opa! Depois, você pode fazer um Sol menor com sétima, né? Eu estou usando aqui com sétima e décima primeira, tá? Fala, Rafa! A galera está chegando aí, ó. João Marcos, fala garoto Paulo Silva, Rafa Barros Muito boa noite Então, só o sininho do menor 7 E eu estou fazendo só o sininho do menor 7 11 aqui, se você quiser fazer Eu particularmente gosto muito do som desse recorte E aí volta para lá com o setião maior Só o sininho do menor com o sétimo Décima primeira E aí depois eu vou fazer aqui um 2, 5, 1 Quer dizer, seguir um 2, 5, 1 Faço o sininho do menor com o sétimo E eu vou colocar também uma décima primeira nesse cara aqui Ou seja, só tirar o dedo daqui de baixo Depois, si com sétima, nona e décima primeira Fala, Perú, si, muito boa noite Si com sétima, nona e décima primeira Tá? Ah, mas é muito difícil fazer esse desenho aqui Pode fazer ele aqui, uma pestaninha aqui Pegando Pode pegar essa notinha aqui também, tá? Mesma coisa Então eu posso fazer esse ou esse Ah, lembrando pessoal Como eu estou me mudando aqui Eu vou fazer uma live mais rapidinha hoje Mas eu vou transformar essa live aqui em um vídeo, tá? E aí eu vou explicar lá todinho Vou botar o desenho dos acordes Vou botar a cifra para vocês Como eu fiz na última live Então, por enquanto temos Lá com sétima maior Sol sininho do menor com sétima e décima primeira Volta para o lado sétima maior Sol sininho do menor com sétima e décima primeira Sol sininho do menor com sétima e décima primeira Lá, 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 lá Fala, doulas Fala, boca Aí faço o desenho do menor com sétima E eu estou fazendo com sétima e décima primeira Eu sei que é o melhor para mim Si com sétima, nona e décima primeira Ou lá com baixo em si, tá? Ou pode fazer aqui Mesmo sem entender Beleza? Corrido aqui Vai ficar Eu vou tocar a bossa nova Vou tocar a bossa nova aqui E mascarando um pouco a melodia Para ver se o YouTube deixa passar, tá? Qualquer coisa eu corto essa parte aqui Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Beleza? E aí eu quero trazer uma ferramenta Para que vocês entendam Como eu vou aplicar Como eu vou aplicar hoje, tá? E aí eu comecei aqui dando uns acordes Que eu uso Geralmente Está na música Quando eu não quero reharmonizar Fazer nada Sofisticado demais Então só usando o campo harmônico, né? E agora nós vamos utilizar Uma ferramenta Chamada Sub-5 Quem conhece aí, galera Sub-5 Quem de vocês aí já conhece Sub-5? Já utiliza Já sabe utilizar O Sub-5 Quem de vocês? Cadê? Perdi o chat Esse 517-9 Décima primeira Seria lá com baixo em si? Sim Perfeito, Kevin Fala, Luiz Muito boa noite Muito boa noite Si-7-9-11 Igual a lá com baixo em si Ah, ó Você não vale, né, Luiz? Ó, para a galera que usa Esse si com sétima Nona e décima primeira Nesse formato aqui, ó É legal Que se você pegar Esse dedo aqui E jogar para trás Ele vira um si com sétima e nona E se você tocar Essa notinha aqui, ó Vira uma décima terceira Ó, si com sétima Nona e décima terceira Si com sétima e nona Cinco com sétima e nona Nona e décima primeira Tudo ali pertinho, ó Eu sei que é o melhor Para mim Mesmo sem entender Dá para usar até os três ali, né? Bom, e como eu vou fazer aqui Da forma como que eu uso o sub-5, tá? Na verdade, o sub-5 Ele resolve Ele prepara o cara Que está meio tom Abaixo, tá? Então, no caso aqui Eu tenho um Lá maior Eu jogo um Lá sustenido com sétima E depois Ou seja, o Lá sustenido com sétima Tensiona E depois O Lá resolve Beleza? Então, eu vou usar Apenas essa ferramenta hoje Mas a gente vai ver Como vai dar uma coisa Que é Uma característica Que é muito legal nessa música Tem uma coisa Que eu uso muito Na verdade Não é uma propriedade Só minha Muito usada Na verdade Eu acho que a maioria dos músicos usa Uma quarta aumentada No acorde sub-5 Tá? O acorde sub-5 Ele tem uma característica É Em relação ao acorde Que ele vai preparar Que todas as notas Absolutamente Todas as notas Dele São diferentes Do acorde A ser preparado E isso faz com que Gere um choque Muito grande Então, quando eu tenho Acorde com notas diferentes Com todas as notas diferentes Nessa troca Nessa movimentação Eu tenho Um choque Muito grande Então A medida que a gente Começa a colocar Tensões Nesse sub-5 Então A minha troca A minha movimentação Ela se torna mais Agradável Mais tranquila E eu não estou dizendo Que a quarta aumentada É uma obrigação Mas eu particularmente Acho ela Muito legal Porque ela Para mim Ela faz com que o sub-5 Ele vire quase um coringa Eu posso utilizar ele Quase Qualquer situação Quando eu coloco Essa décima primeira E quando eu vejo aqui Por exemplo Eu vou preparar Lá maior Décima primeira aumentada Desculpa Vou pro Lá maior Então se eu botar aqui Um si bemol Com sétima E décima primeira aumentada Aqui Essa décima primeira aumentada Ela é a quinta do Lá Mesmo cara Então eu cavei ali Para fazer com que Os dois acordes Tenham pelo menos Uma nota em comum E isso faz com que A minha A minha Movimentação Se torne Um pouco mais Tranquila Então antes eu tinha Isso aqui E agora eu tenho Isso aqui Olha que legal Se ligou Bem mais suave Bem mais tranquilo Então lembra O sub-5 Eu vou usar sempre Meio tom A frente Do cara Que eu vou preparar Então nesse caso Aqui dessa música Nós temos O Lá Sol Segundo menor Sete Tá? Estou usando a décima primeira aqui Eu vou chamar de sol Segundo menor Sete o tempo todo Então O cara que prepara o A maior Vai ser O si bemol Com sétima E quarta Aumentada Ó Vamos lá O Luiz está falando ali E o Luiz é excelente professor O sub-5 É secretamente Uma extensão Do acorde dominante Original O sub-5 São as tensões Possíveis Para o dominante Original Sem o baixo Exatamente O sub-5 Ele surge Da inversão Do trítolo Do acorde Dominante Original Professor Se eu usar Capotraste Facilita Esse acorde? Oi Maria Tudo bem? Muito boa noite Eu não sei Porque depende muito Em que região Você vai estar tocando Mas eu particularmente Eu particularmente Acho muito mais interessante Você estudar O acorde A troca do acorde Do que ficar usando Ferramentas Para fazê-lo Porque Se uma música Exige de você Esse acorde E você não tem a ferramenta Na hora Você fica impedido De fazer Pega por exemplo Já que vamos trocar aqui Do si Si bemol Com sétima e quarta Aumentada aqui Décima e primeira aumentada Para o lá Então faz aqui Devagarzinho Faz o acorde Passa para o lá Fica observando Como vai se movimentar Os seus dedos Aqui por exemplo Quando eu vou do lá Com sétima maior Para o si bemol Com sétima E décima e primeira aumentada Eu percebo aqui Esse cara aqui Ele vai subir para cá Esse cara avança E esse desce Então tem aqui Uma movimentação E do contrário Quando eu vou Daquilo si bemol Para o lá Eu vou fazer aqui Esse cara sobe Esse cara desce Para cá E eu perdi Não Ah tá É lá com sétima maior E esse cara volta Então fazendo aqui Exercício aqui Olha que legal E aí vai fazer Um pouquinho Bem devagar Deixa o seu cérebro Entender Aos poucos Tá Tira aí 5, 10 minutos 15 minutos Ainda que seja Daqui a pouco O acorde Ele começa A funcionar Beleza Boa noite Ó Tem uma galera nova aí Tem uma galera nova Então é porque a galera Está compartilhando A live Então Muitíssimo Obrigado Aos amigos aí Muitíssimo Obrigado mesmo Pessoal Alguém tem mais uma pergunta Antes da gente começar De fato A música Ô Luiz As suas As suas objeções São sempre bem vindas Tá querido Na verdade De qualquer um de vocês Então vamos lá Então 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 A primeira coisa Que eu vou fazer É preparar O lá com sétima maior Tá Então Vou Vou dar um rolé Ali na frente com ele Vou fazer lá O primeiro lá Normal Sem preparar Tá Depois eu vou fazer Só o sustenido Menor com sétima E antes de voltar Para o lá Eu vou usar Então O meu acorde Sub-5 Tá Então vai ser daqui Mesmo sem entender Foi Olha Eu confio em ti Olha que legal Olha que som legal Eu vou fazer Ele apenas com sétima Tá Para vocês Observem como ele fica Eu não vou nem Botar sétima Aqui na ponta Que é para não ficar Muito forte Tá Vou botar Apenas sétima aqui Vou tirar aquela Quarta aumentada Para vocês verem a diferença Mesmo sem entender Mesmo sem entender Ó Eu confio em ti Ele ainda funciona Mas Para mim Eu acho que ele gera Muita força Muito impacto Ainda mais para músicas Lendas como essas Mas claro É Tudo Vai depender De quem está Reharmonizando Se você quiser usar Esse lá Com sétima aqui Não tem Si bemol Com sétima aqui Não tem problema Algum Eu gosto Dessa quarta aumentada Essa décima primeira Aumentada aí Porque Faz com que Fala Rodrigo Barbosa Muito boa noite garoto Faz com que O som Fique mais adocicado Fique mais interessante Para mim Beleza Música Não é uma ciência exata Então vocês podem fazer Seus testes aí E passam as suas harmonas De acordo com aquilo Que a sua experiência Pede Beleza Então chegamos aqui Depois ele vai fazer Sol sustenido menor Com sétima E depois ele vai Para Fá sustenido menor E esse Fá sustenido menor Eu vou preparar De novo Beleza Quem é que Qual é o sub 5 Que prepara O Fá sustenido menor Pessoal Qual é o sub 5 Que faz O Fá sustenido menor Que prepara O Fá sustenido menor Diga aí para mim Felipe Lisboa Muito boa noite Meu querido Quem é que prepara Esse cara Pessoal Vou sempre pedir aqui Dá essa moral Essas lives Que eu estou fazendo Sobre reharmonização São lives Que muitas pessoas Gostariam De participar Tem gente cobrando valores Altíssimos aí Para passar O que eu estou passando aqui Então se vocês puderem Me dar uma moral De parar aí Cara Por 30 segundos 40 segundos E pegar o link O link dessa live aqui E colocar no grupo Do seu grupo de louvor O grupo da sua igreja Botar no Facebook Ou sei lá Qualquer forma De ajudar O canal Poxa Eu vou agradecer Muito 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 Então Tira Tira esse tempinho aí Vamos colocar 100 pessoas Hoje na live Até o final da live Me ajuda aí Nesse desafio Ô Luiz Deixa eu perguntar Para você E essa pergunta Vale para todos Os outros amigos Tá Para esse sol Com sétima aí Que tensão Você utilizaria Nesse sub 5 Projeto E música E adoração Pode preparar Facilindo Menor com sétima Com fá Diminuto Pode sim Tá Mas hoje A nossa aula Está voltada Para o sub 5 Tá Para a galera Que não utiliza A galera Já saiu daqui Com esse negócio Já bem na cabeça Bem fixado Eu não Toda segunda-feira Por bastante tempo A gente vai ter Aulas Aulas sobre Reharmonização Toda segunda-feira Eu vou estar aqui Batendo papo Vamos estar Reharmonizando Uma música E até o Youtube Me derrubar Tá Mas Então a gente vai estar Empregando um monte De ferramentas aqui Beleza Diz aí Fala John Então vamos lá Então aqui O sol com sétima Como o Luiz Falou O sol com sétima O MS também Falou ali E mais As tensões Ali Eu vou Eu quero focar Muito hoje Nona e décima Primeira aumentada Deixa eu ver Se eu consigo Fazer esse cara aqui Sétima Nesse caso aqui Eu vou ter que tirar A terça maior O nono Olha que legal Ficou o desenho De um acorde Com sétima Bemol 13 Ao contrário Legal Dá para fazer assim Quase um acorde Diminuto Deixa eu ver aqui Um outro desenho Se dá para Aproveitar Essa terça maior Sétima Vai ficar difícil De pegar essa terça Aqui a nona E a quarta Também Espera aí Nossa A gente não ouve A terça foi embora Essa nona Me arrebenta Porque a nona E a quarta No mesmo lugar Para achar uma terça É Para pôr a terça Tem que usar um drop Vamos lá Então Faço sino menor Vou preparar então Com meu curinho Aqui Tá É E vou usar Esse acorde Luiz aqui Ó Vamos ver como é Que fica Então Vou fazer Ele suspenso Tá Vamos ver Como é Que fica Então Preparando Faço sino menor Com sétima Usando O sol Com sétima Nona E décima Primeira aumentada Tá Vamos ver Eu sei que é o melhor Opa Melhor Pra mim Legal hein Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor Gostei Curti Melhor Pra mim Ou então Ou então Com a quarta Aqui aumentada Botando Botando a terça Maior Aqui na brincadeira Eu sei que é o melhor Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor Melhor Pra mim Beleza Funciona bem Pra caramba Alguma dúvida Alguma sugestão Até aí Não fiquem Assustados Ou chateados Porque eu fico sempre Perguntando pra vocês Porque a ideia Aqui É uma conversa Mesmo Tá pessoal Vocês podem falar A vontade aí Que ao longo A gente vai Vai resolvendo Mesmo sem entender Laraná 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 Olá, alguma dúvida até aí? Entenderam? Então, a sequência, por enquanto, da música é toda, tá? É porque eu não vou botar com o quadro aqui. O negócio aqui fica sempre ao contrário. Aproveitar que eu vou botar a minha plaquinha, que eu nunca usei, ganhei essa plaquinha aqui há muito tempo. E não usei até hoje. E aí, aqui na Casa Nova, surgiu aqui um espacinho para eu botar ela no lugar das lives. Então, aí também, a conquista do canal, graças a Deus. Acho que não está dando para ver nada da plaquinha, mas tudo bem, porque tem uma lâmpada aqui de frente para ela que está iluminando pra caramba. Bom, e hoje a nossa live vai ser rapidinha, tá? Hoje não vou terminar lá para a nova pouca, não. E agora, pessoal, olha só. Existe uma ferramenta, quando a gente fala sobre acorde dominante, chamada de... Não sei dizer se é uma ferramenta. É uma movimentação. O Luiz pode me corrigir aí, tá? Se for, de fato, uma ferramenta. Mas acho que é uma movimentação que é a cadência deceptiva, tá? Cadência deceptiva é porque... O movimento mais conhecido e o mais importante da música aqui, eu ouso dizer que é o movimento de tensão, relaxamento. E o mais conhecido deles é o que a gente chama de cadência autêntica, que é do quinto grau, se movendo para o primeiro grau. Então, se eu coloco aqui uma... Sei lá, um trecho de uma música... Mas o gato não morreu. Mas o gato não morreu. Então, tensionou, né? Mas o gato tensionou. Não morreu. Mas o gato não morreu. Beleza? Então... E quando acontece a cadência deceptiva? Quando eu coloco um quinto grau, um acorde dominante... E ao invés de eu ir para esse cara, que seria o dó, ou seja, o cara que o acorde dominante está preparando, eu vou para um outro cara, tá? E geralmente, esse outro cara para onde eu vou, boa parte das vezes, ele está indo para um substituto desse acorde. É um macete que eu uso bastante. Então, por exemplo, a minha música está em dó maior. Sendo o dó meu primeiro grau, então ele pode ser substituído pelo Mi menor e pode ser substituído pelo Lá menor. Então, eu poderia fazer uma deceptiva da seguinte forma. Mas o gato não morreu. E aí ele vai dar a ideia da minha música que eu quero continuar, tá? Não morreu. Não morreu. Não morreu. Ou poderia fazer com o Lá menor, né? Mas o gato não morreu. Beleza? Ou seja, nos dois casos aqui, aconteceu uma cadência deceptiva, porque eu preparei, mas não fui. Não fui para o dó ali naquele caso. E no sub-5, a gente também pode fazer da mesma forma. Então, o que eu vou usar aqui como subterfúgio? Mesmo sem entender, Eu poderia substituir o meu Lá maior, o passo do Lá maior, por um passo do Lá menor. Eu confio em ti, mesmo sem entender. Beleza? Funciona de boa. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu preparar o Lá maior, fazer Eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar o Fá sustenido menor. Beleza? Só que eu vou preparar o Fá sustenido menor, mas não vou para o Fá sustenido menor, eu vou para o Lá maior. E aí dá uma pegadinha do Manão do negócio, né? Então, fica assim, ó. Mesmo sem entender, Lararulá, 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 Olha que legal! Pegou a visão aí? Pegou a visão? Ou seja, eu poderia, nesse caso aqui, ao invés de voltar para o Lá, eu fazer o Fá sustenido menor, que funcionava bem, tá? Então, o que eu faço? Eu preparo esse Fá sustenido menor, mas não vou para o Fá sustenido menor, eu vou para o Lá. E tudo funciona muito bem. E a gente também pode tentar fazer o contrário. Porque eu quero ir para o Lá, na verdade, eu prepararia o Lá, mas em vez de ir para o Lá, faria o Fá sustenido menor com o sétimo aqui. Então, funcionaria assim, ó. Mesmo sem entender, Lararulá, 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 Então, eu preparei o Lá aqui e fui para o Fá sustenido menor com o sétimo. Alguma dúvida sobre essa parte aqui? Alguma crise? Alguém discorda dessa técnica? Da minha forma de visualizar? Gabriel, uma dúvida. Esse acorde suspenso não descaracteriza o trítono, já que não tem o uso da terça? Sim, descaracteriza. É... Ele descaracteriza na ideia de que eu não vou ter a minha terça ali no acorde fazendo ponte com a minha sétima menor. porém, existe uma questão da escala que a gente vai levar também em consideração. Calma aí, o Luiz está falando aqui. Neste caso, ele não descaracteriza porque vai funcionar como um acorde de condução de voz. A nona fará apoio de condução. E tem mais uma questão aí, Luiz, que no meu caso, na minha forma de ver, que essa terça maior, ela também vai fazer a parte da escala naquele ponto. Então, provavelmente, a parte melódica já vai estar sugerindo uma terça maior ali, já que a parte melódica, ou seja, tem a nota de estrutura e as notas melódicas que a gente vai levar em consideração para isso. É aquele mesmo lance de, por exemplo, você ter uma música no tom de Dó maior, por exemplo, você vai fazer um Ré menor um Sol Ele vai funcionar da mesma forma, porque o tom ele vai estar sugerindo isso no nosso quase, não sei se isso aqui, consciente ou inconscientemente, ele vai estar sugerindo a escala ali na nossa cabeça e a escala já vai dar para a gente todas essas tensões, vai proporcionar para a gente tudo isso, e essa terça maior vai estar ali. Oi, Karine! Ele perde o trítono, mas não perde a força do movimento da resolução. Sim, exatamente. E é uma característica de acordes cujo eu tenho principalmente no violão, que a gente tem um número de dedos mais limitados aqui, uma característica da gente acabar tendo que matar a terça de acordo com um número de tensões, e principalmente quando essas tensões estão relacionadas a nonas e quartas, e aí maior ainda a chance desse trítono, dessa terça maior morrer. Luiz, sobre essa questão da escala, claro que sempre quando eu falo sobre o Luiz, eu estou falando a todos vocês, tá? Sobre essa questão da escala, da presunção da escala que vai estar na melodia, essa terça maior, a possibilidade dela estar na escala e da gente já ter essa sensação da escala ali, você acha que ela sugere essa terça maior ou não, nem precisa sugerir essa terça maior. Qual a opinião de vocês, meus amigos? Karine, Maria José, Hélio Filho, muito boa noite a todos vocês, deixa eu ver mais quem apareceu, quem chegou aqui, eu acho que a galera que já estava aqui, já foi, eu já dei uma boa noite já, tá? calma aí, calma aí que eu estou perdido, ó, eu acho ainda que a live tem pouca gente, hein? Vamos lá, e uma outra coisa legal, se eu quiser mais movimentação para a minha música, eu posso utilizar os dois ao mesmo tempo, lembrando que eu estou usando aqui, pessoal, o sub 5 sempre com 4 aumentada, mas que não é uma obrigação, ok? Cadê? Estou perdido aqui, achei. Não, quer dizer, perdi de novo. Achei, cadê o chat? Achei. Então, olha só, já que, já que quando eu vou preparar o Lá, eu posso usar um Si bemol com sétima aqui, um sub 5 aqui no Si bemol, e quando eu vou preparar o Fá sustenido também, eu posso usar o Sol com sétima aqui, e se eles dois são relativos, relativos entre si, eles são relativos e substituíveis entre si, então, eu posso trocar esses casos. Quando eu vou preparar o Fá sustenido menor, eu posso usar o Si bemol com sétima, e quando eu vou preparar o Lá maior, eu posso usar o Sol com sétima. Beleza? E eu posso usar, se eu tiver espaço no meu compasso ali, eu posso utilizar os dois, que também fica legal, dá uma movimentação interessante. Por exemplo, mesmo sem entender, eu confio em ti. Beleza? Usei o Sol sétima aqui, eu confio em ti. Fica interessante que posso usar o contrário, posso usar o Si bemol primeiro, depois o Sol com sétima caminhando para o Lá. Então, lá, 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 agora joguei, ó, eu confio em ti. Beleza? Principalmente porque não tem nada de linha melódica ali, então não tem nada com o que chocar, então fica também muito interessante. E aí a gente pode dar movimentação, um pouco mais de movimentação na nossa música. Manda um abraço para a minha cidade natal, Caruaru, Pernambuco. Aí, Caruaru, Pernambuco, muito boa noite para vocês, um abraço aqui do Mano Marcos Oliveira, Deus abençoe muito a sua cidade aí e que tenha prosperidade. Alguém não entendeu essa ideia que eu dei agora? vou fazer a mesma coisa agora preparando eu faço o suído menor, tá? Mesmo sem entender Eu tenho que cantar fugindo um pouco da linha melódica para ver se o YouTube não enche o saco, tá? Mesmo sem entender Mesmo sem entender Isso Eu confio em ti Agora, ó Mesmo sem entender Fui Eu sei que é o melhor para mim Beleza? Mesmo sem entender Eu confio em ti Agora, vou fazer Sol depois Si Lemol caindo para o falso lindo, tá? Eu confio em ti Mesmo sem entender Ó Eu sei que é o melhor para mim Mesmo sem entender A 7-1-1-1 está aqui, ó Mesmo sem entender Opa Sem entender Mesmo sem entender E aí O restante da música é basicamente mais do mesmo, tá? Então Então é só vocês aplicarem aí a técnica e brincar à vontade Beleza? E é uma pena que o YouTube vai encrencar porque se não eu pegava esse pedia para vocês para vocês fazerem a re-harmonização de vocês sobre essa música e mandava para mim eu fazia um vídeo aqui gigante e colocava no YouTube mas como o YouTube vai encrencar com a gente não vai dar para fazer Bom Pessoal Dúvidas Crises e Traumas Bom e como é Mano Rafa Mano Rafa Mano Rafa tamo junto Bom e aí eu vou fazer um vídeo Bom sub 5 é muito legal eu gosto muito de utilizar ele dá para re-harmonizar um monte de música só com ele dá para deixar um monte de música muito legal só com essa ferramenta então claro vou sempre pedir aí a vocês tá pessoal sempre que puderem ajudar o canal estejam ajudando o canal tá faço tudo aqui com o maior carinho aqui tirar umas duas horas três horas do meu dia aí para ajudar na segunda-feira aqui vocês porque a live para mim ela começa duas horas antes tá com tudo preparativo então se vocês puderem sempre ajudar o canal aí foi vai ser uma surpresa muito boa se chegar na semana que vem aqui a gente está aqui com 100 pessoas na live lembrando que eu vou fazer para você que chegou agora para você ter dificuldade não consegue visualizar corretamente os acordes aqui eu vou fazer um vídeo e vou postar aqui no canal e vou deixar a cifra na descrição do vídeo tá bom então podem ficar tranquilos que eu vou fazer uma cifra aqui usando esse sub 5 para vocês tocarem aí nas suas igrejas nas suas bandas e eu vou ficar muito feliz se um dia acessando aqui a internet eu venho por aí vocês fazendo a reharmonização do jeito que a gente está fazendo aqui tá bom então eu vou ficando por aqui hoje foi uma live muito mais rápida do que as outras uma live de treta então muito obrigado se você quiser ajudar o canal tá tem aqui a conta do Pix aqui embaixo se você não entrou no grupo do Whatsapp aqui ainda entra o link também está aqui embaixo para a gente ir trocando tá então vou me despedindo aqui de vocês muitíssimo obrigado pela presença então obrigado aí Rafa tamo junto Gabriel Viterbo ou Viterbo muito boa noite Luiz meu querido muitíssimo obrigado Maria José Karine Zacarias muitíssimo boa noite muito obrigado Hélio Projeto Música e Adoração Deus abençoe demais tamo junto Johnny aqui Rodrigo Barbosa Gabriel João Marcos porque ele disse um João Marcos Orestes Cleber Silva muitíssimo obrigado a todos vocês que Deus abençoe a todos Filipão Deus abençoe a você tá querido então excelente noite paz e jazz e não deixem de estar aqui na próxima segunda-feira e traz mais gente aí poxa tá vai valer a pena tá bom e vou também postando aqui o resumo das lives aqui tá bom vou tocar aqui agora um trechinho aqui dela e vou fechar a aula de hoje só pra só pra cortar tirar um trechinho disso aqui pra ver se o tubo não vai matar mesmo sem entender mesmo sem entender eu confio em ti mesmo sem entender eu sei que é melhor pra mim mesmo sem entender obrigado querido Deus mesmo que eu não consiga entender e que era tudo do meu jeito opa eu até choro e às vezes até chego a dizer porque é que tem que ser tão difícil pra mim parece que é difícil só pra mim eu sei eu sei meus pensamentos são mais altos que os meus o seu caminho é maior do que o opa do que o meu sua visão vai além do que eu vejo o senhor sabe exatamente cá melhor pra mim mesmo que eu não me entenda o seu caminho eu confio opa e Deus porque sou tão pequenino mas quando eu estou prestando atenção no Youtube é tudo ao mesmo tempo no teu calo esperar do tempo certo de tudo porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por mim eu sei que é o melhor pra mim mesmo sem entender tchau valeu boa noite beijo